Bom dia a todos! Uma sexta-feira abençoada para todo mundo. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, estamos começando mais um Aplicando Teoria em Ação, esse encontro de empreendedores espalhados pelo Brasil e também pelo mundo. Pessoas que gostam de falar de temas relacionados a desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, mentalidade. Então, vamos aqui começar mais um tema. Aqui quem fala é Noel Monturil, falando diretamente de Arraial da Ajuda, Sul da Bahia, um goiano que mora em Arraial por opção, onde aqui nessa cidade eu encontrei a minha melhor metade, Andresa Fontes, essa psicóloga linda, sou pai da Coral e do Maui, nosso labrador lindo que está com dois meses e meio, destruindo a casa toda, mordendo tudo. Ah, beleza! E sou um supervisor da Herbalife há 12 anos, empresa que tem muito orgulho de fazer parte, que se diferencia por ter uma missão tão nobre de mudar a vida das pessoas, através dos melhores produtos de nutrição e também através de uma oportunidade de negócio fantástica, através do marketing multinível e, principalmente, através do desenvolvimento de pessoas com seu alto nível de treinamento, que a gente realmente é difícil encontrar em outro lugar. E aqui nesse grupo, a gente encontrou um grupo de pessoas, onde a base é de consultores da Herbalife, mas aqui nós temos pessoas de todas as áreas, que, na verdade, aqui a gente está agregando pessoas que têm objetivos em comum, se desenvolver, melhorar como empresário, se não é empresário ainda, desenvolver as habilidades para ser um empreendedor, sair do quadrante ali de empregado para BIP, quadrante de empreendedor, e aqui a gente debate temas que vão nos ajudar a desenvolver e, mais do que debater, a gente procura colocar em prática o conhecimento que a gente adquire aqui nesse grupo. A gente se reúne todas as segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo, das seis às sete da manhã. Se você, que está nos ouvindo aí pelo YouTube, quiser participar, nós temos o nosso grupo aí no Telegram e no WhatsApp, que você pode pedir para a pessoa que te convidou para assistir esse vídeo, para te colocar lá num dos grupos e você vai ter acesso aqui a esse bate-papo ao vivo. E se você não é dos corujas que gostam de acordar muito cedo, como nós, você pode assistir depois pelo YouTube a gravação do vídeo que a gente debate aqui nesses temas. E a gente tem também uma biblioteca lá no Telegram, onde a gente tem os livros em PDF desses temas que a gente está debatendo aqui e muitos outros. A gente já está com mais de 300 livros lá nessa biblioteca virtual, onde você pode ter acesso a esses livros, para você poder ler, estudar, tudo isso gratuitamente. Ok? Então seja muito bem-vindo ao Aplicando Teoria em Ação. Se você gostou do que eu acabei de dizer para você, curta a nossa página aqui no YouTube, compartilhe com pessoas que você goste, mande mensagem no WhatsApp convidando as pessoas para fazerem parte da nossa comunidade. verdade. Então vamos lá. O tema de hoje, nós vamos falar sobre a lógica do consumo. Verdades e mentiras sobre por que nós compramos. Esse livro do Martin Lindstrom. O que você sabe sobre comprar? É algo que todos os seres humanos fazem. Mas você sabia que a grande parte dos fatores que influenciam a nossa decisão de consumir partem do nosso subconsciente. O autor e a sua equipe, eles utilizaram equipamentos para pesquisar o cérebro de mais de 2 mil voluntários em um dos maiores estudos sobre neuromarketing que já existiu. Esse estudo durou três anos e custou 7 milhões de dólares. Então realmente é algo muito comprovado na ciência. Foram descobertas evidências impressionantes de estímulos controlados pelos vendedores que fazem com que os consumidores comprem mais do que eles precisam. Nós compramos por emoção e justificamos pela razão. Empresas como Apple, Harley, Disney, Red Bull, Coca-Cola, eles nos fazem ter um sentido de pertencimento. Eles contam storytelling, tem muito mistério, tem símbolos, tem rituais que fazem com que os nossos sentidos sejam aguçados. Músicas, cheiros, sons, tudo isso interfere na nossa decisão de comprar. Então para a gente falar um pouquinho mais sobre essa neurociência que envolve a questão do consumo. Nós vamos aí bater um papo com essa galera fantástica aí pelo Brasil e pelo mundo. Então nós vamos sair agora aqui da Bahia diretamente para Minas Gerais. É com você, Magrão. Fala, pessoal, tudo bem? Nós passamos aí um dia extraordinário, né? Maravilhoso, abençoadíssimo, né? Pessoal, prazer falar com vocês. Magrão, falando diretamente de Belo Horizonte, com muito orgulho. 14 anos, supervisor da Herbalife. E, obviamente, aqui dentro nós temos pessoas de todos os níveis, né? A gente busca esse desenvolvimento aí toda semana para sair da área da informação para buscar sabedoria, né? Que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente conhece aqui. E hoje, em qualquer área, né? Que a gente vai atuar, muitas vezes as pessoas até antigamente tinham essa filosofia e não, eu não vendo nada. E hoje as pessoas já têm muita consciência. Nem todos, mas com tanto conhecimento que nós aqui... Temos, a gente tem o entendimento que todas as pessoas, sem exceção, elas vendem alguma coisa. Por tantos livros que a gente já estudou aqui, às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou do lar. Eu não vendo nada. Ela vende, sim. Aquela filosofia dela de deixar a casa limpinha para o marido, roupa passada, ela está vendendo alguma coisa. Às vezes, uma secretária, ela está vendendo a hora trabalhada. Uma atendente, ela vende a hora trabalhada. Então, todos nós vendemos alguma coisa. Um médico tem que vender, um engenheiro tem que vender, um dentista tem que vender, psicólogo. Todos nós temos que vender alguma coisa. A gente vende, ok. Nosso conhecimento, nosso produto, né? É um produto de nutrição. E, obviamente, eu, Magrão, é um livro que eu estudei há muito tempo, ele já foi tema de estudo aqui. Um ano passado, que é o Spin Selling. E ele fala muito sobre isso. Você lembra desse livro, Noel, quando a gente estudou esse livro aqui, que é o Spin Selling, que ele fala de quatro etapas ali? E uma das etapas, ele trabalha muito isso aqui, que é o neuromarketing, né? E é a união da ciência com a marca, que é a terceira etapa lá. E quando ele fala de colocar a situação da pessoa em estado depressivo, depressivo num bom sentido, né? Tipo, por exemplo, quando a pessoa chega para a gente, a gente tem ali a situação da pessoa, que a máquina nos permite isso, a máquina de bipedance. E, depois, tem aquela situação que a gente coloca a pessoa para pensar no futuro. Daqui a dois anos, tem um microfone aberto aí. Daqui a dois anos, daqui a três anos. E eu faço muito isso. Muita gente, às vezes, fala assim, Magrão, mas como você consegue fechar tantos planos em 90 dias? Cara, o primeiro ponto para fechar um plano em 90 dias, uma venda, é a gente usar a neurociência de uma situação que, dentro de 30 dias, a pessoa não vai conseguir perder o peso que ela pede. Então, isso aí já é o primeiro ponto. E, na realidade, eu começo a oferecer ali para a pessoa ali, a Lissandra está aqui na sala junto com a gente, a Úrsla sabe que eu faço muito isso. Nem todas as apresentações, mas quando eu busco ali as informações através de perguntas, eu começo com um plano de um ano para a pessoa. Mudo para seis meses e baixo para 90 dias, porque dentro daquela filosofia ali que eu já implantei dentro da cabeça da pessoa, de repente ela pode não fazer um ano, nem seis meses, mas 90 dias ela vai fazer. E, se a gente já começa com um plano de 30 dias, talvez a pessoa vá fazer 15 dias ou uma semana. Então, isso está dentro da neurociência, a implantação. E o que a gente faz para isso? Eu faço sempre isso, tanto para o bem quanto para o mal, é um processo de ajudar as pessoas a entregar valor no passo a passo, para o bem, perdendo ali um, dois quilos por mês, porque não adianta a gente exagerar, porque, às vezes, no primeiro mês a pessoa vai perder lá um volume maior de peso. Depois, quando ela passa a partir do segundo mês, do terceiro mês, perder um, dois quilos por mês, ela está dentro da sua promessa. Às vezes, no primeiro dia, ela perde lá um volume maior, está desintoxicando, desinchando, e, a partir do segundo mês, ela vai perder um, dois quilos por mês, que já é de altíssima valia. Eu fui numa senhora ontem fazer um acompanhamento, no primeiro mês ela perdeu sete quilos, ontem ela perdeu três, porque eu falei, mas qual o volume que eu te prometi? Ah, o senhor me prometeu entre um a três quilos por mês, então está dentro da minha promessa. Foi três quilos, duzentos que ela perdeu agora no segundo mês. Então, num total de 60 dias, perdeu dez quilos. Eu falei, querida, aí eu fiz uma pergunta para ela, que eu usei a neurociência, que eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver um quilo. Ela falou, não, não quero, não. Aí que está o detalhe. Então, eu uso muito a filosofia de quando eu coloco, expresso para a pessoa, mas de coração, sem querer ser, sempre com perguntas macias e suaves, eu sempre falo isso aqui, com pergunta irônica, agressiva. Falei, olha, você já imaginou daqui a um ano como você vai estar? Você já imaginou daqui a um ano, normalmente, uma grande maioria das pessoas que nos procuram é mulher, para perder peso, perder barriga e tal. E eu coloco aquela situação daquela pessoa, que é uma coisa que mexe o que normalmente eu busco da pessoa ali, o que ela tem mais interessado, e normalmente a pessoa está interessada na estética. Poucos, poucos, pensam na saúde. Às vezes falam até a saúde, que está em uma junção ali, mas a saúde fala num complemento. Mas ela quer realmente perder barriga, peso e ficar bonita. É isso que a mulher quer. E eu sempre jogo aquilo ali, em uma situação, o quanto ela vai engordar, mas de uma forma bem suave. E imaginar, por exemplo, imagina bem você acima dos 50, 60 anos aí, em cima de uma cama. Você já pensou nisso? Já pensou dependendo de alguém ali, te levar uma comida na cama, você fazendo as necessidades fisiológicas, porque, na realidade, se a gente não mudar, eu dou o meu exemplo, com 40 anos, eu cairia no Hospital Santa Rita, um barrigão enorme. E se eu não tivesse mudado meus hábitos ambientais com 50 anos, talvez hoje eu poderia estar nessa situação. Então, eu expresso isso para a pessoa, eu levo ela para um futuro do medo, que lá no livro fala sobre o medo, porque, às vezes, as pessoas tomam a decisão por causa do medo. E qual que é o medo? Quando você pensa assim, no seu meio de relacionamento, tem alguém que está em cima da cama, numa cadeira de rodas, dependendo de alguém? Igual essa senhora que eu fui ontem, e que ela está muito acima do peso, ela é cuidadora de uma senhora que era advogada, procuradora aqui em Belo Horizonte, e ela está na cadeira de rodas, a senhora Dona Vera. Entendeu? Ela tem 80 anos, mas ela está na cadeira de rodas. E você já imaginou isso? Então, quando a gente coloca essa situação do medo para a pessoa, você já imaginou você engordando, 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 e seu marido te trocar por outro? Mas, assim, sem agressividade. Essa fala tem que ser muito suave para a pessoa não se chatear, e muitas vezes a pessoa cai na real ali, faz o fechamento, porque as pessoas fecham, porque lá dentro do livro, do ensinamento do livro, ele fala exatamente sobre as vendas são fechadas pelo impulso. E é exatamente na hora ali que a pessoa toma a decisão. O que se... No livro, só complementando aí, Magnus, você está falando do medo, ele explica essa origem na nossa origem genética, né? As pessoas prestam mais atenção no medo antes de prestar atenção em outros sentimentos. Vem lá da época dos homens das cavernas, né? Exatamente. A questão do medo já ativava uma reação das pessoas. Então, hoje, as técnicas de venda de plano de saúde, a pessoa compra muito mais um plano de saúde por medo de ficar em cima de uma cama, como o Magno falou, ou de ter que ir para uma UTI e não ter condição de pagar, do que pensando na saúde futura. Exatamente. A escola de inglês, ela vende baseada no quê? No medo da pessoa de não se colocar no mercado de trabalho, porque não sabe falar um idioma. Então, é colocado na cabeça da pessoa que o mundo hoje, para quem não fala um idioma, você não vai ter vez no mercado de trabalho. Seguro, né? Seguro do carro, seguro de casa. Tudo isso é baseado no medo. Então, isso aí faz a pessoa ter o senso de urgência, que ele fala lá no livro. Quando a pessoa sente medo, ela fala, não, estou precisando disso daí agora. Talvez nem seja uma realidade, né? Mas, baseado no medo que ela sente, ela acaba adquirindo e consumindo. Exatamente. Então, muitas vezes, o nosso fechamento, que eu faço muito, porque, às vezes, até alguns falam comigo, ah, eu não tenho coragem de falar isso. E, às vezes, alguém fala comigo assim, magrão, eu não tenho coragem de fazer igual você faz. Ah, tudo bem, mas é os estudos. É os estudos que nos levam e a gente tem que ter sabedoria. A sabedoria é a informação colocada em ação, porque a gente tem resultado diferenciado. Então, quando eu falo do medo, que eu expresso o medo ali, do corpo da pessoa, quando que ela vai, às vezes, quando a pessoa é muito, assim, espontânea, eu falo assim, olha, imagina bem, daqui a 10 anos você está rolando, pela escada. E eu falo, e aí a pessoa imagina, porque quando você fala isso, a pessoa imagina, você vai descer uma escada, você vai rolar, em vez de você andar. Então, esses detalhes do medo, é muito importante a gente lançar, mas é de uma forma suave. Cada um tem o seu jeito de falar. O magrão, eu faço assim. E, através disso, a gente tem um aproveitamento maior no fechamento, porque eu uso as técnicas para que eu possa ter resultado em fechar. Entendeu? A forma, aquele livro que nós estudamos agora, duas ou três semanas atrás, sobre olhar no olho, sobre o sorriso, a gente tem que aplicar essas técnicas. prestar atenção no que a pessoa fala. Você faz uma pergunta para a pessoa e pede para ela, me conta realmente por que você está querendo perder peso. Me fala o real. E, em cima do real que ela te fala, você se apeca o medo, cara. Ela te fala, não, eu estou gordo, eu estou horroroso. Meu marido... Ontem eu fui atender uma menina de 32 anos que ela falou que o marido dela regaça ela todinha. Aí eu usei a técnica. Eu falei, cara, você já pensou? Eu falei com ela dessa forma, suave, mas eu falei, olha... Como é que chama, gente? Luana. Eu falei, Luana, você já imaginou você com 32 anos agora, daqui a mais três anos, você está engordando o quanto você está engordando, ela está precisando de perder 15 quilos, ela está com 32 anos. Você já imaginou o seu marido, Dante Tchau, com três filhos? Qual que é a situação? Ela falou, crê em Deus padre. Eu falei, pois é, então tem que fechar. Então, nessa situação, a gente usa o medo, o medo do marido de largar ela, porque ela já falou comigo que o marido estava arrebentando ela. Então, a gente usa as técnicas através de perguntas. O que é o negócio? A gente tem que buscar, através das perguntas, para saber o que a pessoa está buscando, porque muitas vezes o consultor chega e ele quer falar, 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 falar. Ele nem busca o propósito da pessoa. Entendeu? A contribuição minha é essa hoje. Nós iremos para onde ir nesse mundão, senão só eu e Noel falam aqui. E aí, galerinha? Quem vai apertar o pitocos? Estou vendo ali essa galerinha linda, Ana Maria, Alessandra. Esperando, Nazaré, qualquer hora dela, soltar o microfone aí para falar, Nazaré. Aí, Alessandra, pode falar aí, porque a gente vive esses momentos lá fazendo a apresentação junto. Já pode falar alguma coisa aí. Bom dia, gente. Excelente sexta-feira. Meu nome é Alessandra, essa esposa do Tom, mãe da Bruna. E o que o Magno falou, realmente é isso mesmo, né? Às vezes, nem é colocar o medo, né? Despertar isso aí, porque, realmente, se as pessoas não tiverem realmente esse cuidado, vai acontecer isso mesmo, né? Às vezes, um amigo ou pessoas mais próximas não tem aquela coragem nem de falar para a pessoa, né? Que, ah, que você está realmente acima do peso. O marido mesmo, não, eu gosto de você assim mesmo. Mentira! Não gosto, não. Porque a gente acontece muito isso, que, às vezes, a gente vai atender alguns clientes, mulheres, que aí fala, meu marido fala que está tudo bem, que gosta de mim a si mesmo e tudo, mas, no fundo, no fundo, né? A mulher fica mesmo um pouco, às vezes, receosa até, né? De colocar uma roupa, uma roupa que ela realmente gosta, né? De usar. Então, esse despertar aí de, né? De se cuidar, né? De buscar mesmo as coisas, isso é importante mesmo. E a gente acontece direto com a gente lá mesmo. O Magno tem... Você já pensou, você já se olhou no espelho, sem roupa? Então, ele é bem atrevido, às vezes, nas perguntas, né? Mas ele sempre fala assim, olha, se eu estivesse sozinho aqui com você, eu não faria essa pergunta, não. Mas já que a Alessandra está aqui, eu vou te fazer essa pergunta. Você já se observou? Então, a pessoa, ela vai na mente dela e ela vai realmente ali. Tipo assim, é, realmente, nossa, eu não estou querendo nem olhar no espelho mais. Então, a gente vai, né? Não é, assim, em relação ao medo, né? Nossa, mas realmente, se eu não me cuidar hoje, realmente, depois, a situação vai complicando e tudo. E a gente está trabalhando muito o Slim Day, né? E para trabalhar... Gente, as pessoas do Slim Day, eles querem assim, eu vou... Eu vou dormir e vou acordar com 5 quilos a menos, né? Então, às vezes, às vezes, perde 200 gramas. Igual uma cliente minha essa semana, ah, eu fiquei triste, porque eu perdi somente 200 gramas e tudo. mas, tipo assim, acordou 10 horas para fazer o Slim Day, que foi no feriado. E, tipo assim, eu falei assim, imagina, olha que bom que você perdeu 200 gramas. Porque, você imagina, 200 gramas a mais? Ou talvez até mais, porque se você não estivesse nesse processo, você ia, principalmente no feriado, ia comer mais e tudo. Então, as pessoas, elas querem realmente aquele milagre ali, né? e não quer buscar mesmo, entender esse processo e tudo. E é mais ou menos por aí mesmo. Tá? Só um... E é bom lembrar, gente, que aqui, Magrão, Alê, a gente falou questão do medo, mas medo é só um dos sentimentos. Nós estamos falando de vários sentidos, né? Falou do medo aqui, porque ele realmente é algo muito forte na decisão de uma pessoa de tomar iniciativa de consumir alguma coisa. Porém, a gente tem também a questão do cheiro de uma xícarazinha de café, de um pão quentinho, perfume, música, vídeos. A questão é a gente ter acesso à maior quantidade de estímulos que uma pessoa pode ter. Então, quando a gente vende um produto só, vender um produto por produto, a gente está vendendo um commodity. Ele fala isso lá no livro. E quando você vende uma experiência, você está vendendo valor agregado. Então, a gente tem que ter, dentro da nossa marca, conseguir associá-la a esses tipos de estímulos. Eu lembro uma vez, eu não sei nem se essa história é real ou não, mas me contaram essa história há um tempo atrás e eu fiquei pensando nisso e eu achei que poderia ter algum fundo de verdade. Depois que eu li, ouvi agora o podcast desse livro de neurociência, reforçou isso. que nas técnicas da Coca-Cola ela usava nos filmes de cinema estratégias de marketing de colocar flashes de microsegundos durante o filme. Durante o filme, várias vezes ela lançava flashes de uma foto da Coca-Cola que a razão, o nosso sentido, não percebia. Não dava para a gente... você não vê a Coca-Cola, mas tinha um flash de microsegundo de uma garrafa de Coca-Cola e isso passado diversas vezes ao longo do filme. O subconsciente pegava essa mensagem e eles fizeram um estudo que as pessoas saíam do filme, a quantidade de pessoas que saíam do filme com a vontade de tomar a Coca-Cola. e era algo inconsciente. Por quê? Porque o cérebro foi bombardeado com estímulo que fez a pessoa querer aquilo, mesmo sem ela pensar naquilo. Então, o que mostra realmente o estudo é que 85% das nossas decisões vem de forma inconsciente, vem de uma emoção, não de uma razão. Então, a questão do livro é exatamente a gente saber proporcionar para a pessoa uma experiência inesquecível que vai fazer com que ela queira consumir aquele produto ou serviço. Não é o preço, é o valor agregado que a gente coloca quando a gente proporciona para ela uma experiência inesquecível. A gente falou aqui nesse tema sobre as técnicas atuais da quantidade de empresa que faz a gente ter a experiência sem comprar nada, que é a experiência do gratuito. Spotify, o próprio Zoom, uma infinidade de coisas, na verdade. Hoje, a maioria dos aplicativos que a gente baixa de um celular é gratuito, que nos conecta com uma experiência fantástica e, por trás disso, nos oferece ainda experiências melhores que, para a gente poder acessar essas experiências melhores, a gente precisa pagar. Vou dar um exemplo do momento que eu estou vivendo aqui agora, reativando a questão dos mergulhos aqui em Arraial. Eu sou profissional de mergulho há muitos anos, estou reativando agora as atividades aqui em Arraial, porque está associado com os meus valores, meus objetivos e tal. E uma das questões que eu estou implantando é exatamente essa experiência, porque o curso de mergulho em si, a experiência de mergulho, não é um produto tão barato, envolve um custo alto, equipamentos caros, a pessoa vai fazer um curso que não é tão baratinho assim. Então, se eu fosse vender simplesmente por vender o mergulho, é difícil, às vezes, a pessoa comprar a ideia de um mergulho sem ter experimentado. Então, a porta de entrada dentro dessa estratégia de venda de mergulho é a experiência. Existe uma coisa chamada Discovery Dive, que é onde eu, por um precinho módico ali, que é quase o custo do que eu vou fazer, eu coloco a pessoa para ela sentir a sensação de respirar embaixo d'água. O que é aquela sensação de ir para um mundo que não é o mundo dela, de ouvir a própria respiração, de entrar num transe ali, de sentir a falta da gravidade, de ela conseguir se locomover embaixo d'água. Isso é uma coisa que a pessoa não esquece. Sabe por quê? Porque comigo foi assim. A primeira vez que eu entrei numa piscina e coloquei um equipamento de mergulho e respirei, eu estou aqui até hoje. E aí, eu quis consumir o curso básico, quis consumir o curso avançado, quis consumir os cursos de especialidade. E aí, você vai fazendo a venda numa educação continuada. A partir do momento que eu experimentei respirar, eu falo, mãe, eu quero mais essa experiência. E aí, me venderam o curso básico, me venderam o curso em naufrágio, me venderam o curso noturno, me venderam a fotografia subaquática. E assim é que a gente vai envolvendo a pessoa. É a experiência que ela vai ter, a sensação que ela vai sentir com a sua marca que vai fazer ela realmente querer consumir e se fidelizar a essa marca. Então, essas questões que a gente tem que ressaltar aqui dos sentidos. O medo foi só a pontinha do iceberg aí, porque é algo que realmente é muito forte no ser humano, né? Mas a gente tem muito mais experiência. Para onde a gente vai agora falar sobre essas questões? Bom dia, gente. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão por mais uma vez estar aqui no grupo que já faz parte da minha família Teoria em Ação. Ana Maria, mãe de dois filhos fantásticos, avó de três netos e meus ouros, minha pérola, tudo da minha vida em Esmeralda, mora bem pertinho daqui, meus pais, 96 anos e 91. Gente, a minha contribuição hoje vai ser em forma de pergunta, porque tolo é quem não pergunta. Como a maioria de vocês já sabem, eu estava lá na fundo do túnel, quietinha aqui, e um telefonema me despertou. E através de vocês, aqui na minha casa, na parte de cima, eu estou com espaço Beleza e Saúde. Alinhei a parte da saúde através dos produtos da Herbalife e coloquei também um salão de beleza. Na entrada, logo que a pessoa sobe a escada, vem o salão de beleza. Para adentrar ao EVS e passa pelo salão da beleza, onde o sentido da audição tem uma musiquinha lá, ligada. Por causa da minha idade, a maioria das pessoas que eu estou conseguindo atrair são só jovens, gente, só jovens. E depois a gente vai para a sala do túnel. E ontem chegou um amigo aqui que já usou uns 10 anos atrás Herbalife com a barriga enorme. Aí fez uma degustação do Herbal Concentrate com a fibra de manga e ele só falou, nossa, que música gostosa, que ambiente agradável. E quando chegou mesmo, não vamos lá para dar, para fechar o negócio, aí não tem dinheiro não, tal e tal. Eu falei, gente, estou com tanto estoque aqui, teoria em ação, vamos embora, vamos embora, vem, vamos embora. Aí o que eu fiz? Eu peguei os produtos que eu achei que ele poderia usar, coloquei aqui, falei assim, olha, olha para a sua barriga, olha para a minha. A gente assim, já conheceu há longos anos, ele falou assim, é, você tem rodo? Aí coloquei assim, na mão dele o shake, coloquei o Herbal, o antigo termogéticos, esqueci o nome agora, Herbal concentrate, e depois os outros produtos lá. Aí ele pegou, falou assim, não tem jeito não, pegou os três, está aqui, dinheiro, vivinho, gente. Então, é a teoria em ação, quais os sentidos que foram usados, já que nós sabemos, hoje ela não está aqui, mas sempre ela fala, eu aprendo muito com ela, a Lúcia Bandeira, que a venda é através da emoção. Então, o que foi que eu usei? Aí também através dos sentidos, foi a música, que ele já estava gostando, o ambiente, através do cheirinho, estava tudo limpinho, com a fragrância, e também a parte do tato, que ele pegou, a visão. E acredito, gente, que as coisas vão por aí. Então, assim, eu sou bem metódica, devagar com as, parando, mas as coisas estão acontecendo. O que eu teria para contribuir é isso, e perguntar a vocês o que mais eu poderia ter usado neste exato momento. Que, assim como ele, pode chegar a outras pessoas, né? E gostaria da resposta, se for possível. Gratidão por tudo, excelente sexta-feira. E agora nós vamos para onde? Paulo, se puder me ajudar, que seu, Marjão também, que é top, o ideal é o mestre das perguntas sutis e gentis aí, né? Marjão, contribui, chuta para o gol aí, para a Ana Maria. Oi, Ana Maria. com certeza absoluta, você seguiu uma metodologia aí, top demais. O que, na realidade, eu colocaria aí, a mais, como esse aí, fechou, você usou ali, o fato do tato, de colocar. eu não sei se você usou com essa pessoa, a questão que eu uso muito é a questão dela fazer uma viagem no futuro, que é o medo. O medo, eu uso muito isso para que a gente consiga ter resultado diferenciado, você entendeu? É. Você usou a técnica da música, do cheiro, do tato, eu acrescentaria aí o medo, eu uso muito, beleza? Joia, obrigada. Polizinha já chicou o braço, bora, Polizinha. Isso, não, você fica de olho no meu braço, né? Bom dia, Poliana, falando de Itabira, sou fonaudióloga, não exerço mais, né? Há muitos anos, faço Herbalife em tempo integral, tenho uma cachorra chamada Raica, sou casada, tenho quatro sobrinhos e sou uma apaixonada aí pela vida, né? E por esse estilo de vida saudável. Eu vou pegar o gancho da Alessandra, que ela falou do Slim Day e, coincidentemente, eu fiz o Slim Day ontem. E assim, eu sei que todo mundo que faz o Slim Day quer resultado de perda de peso, mas eu, de cara, eu já falo com a pessoa, olha, o Slim Day é um detox, é um dia magro que você vai desintoxicar. Eu jogo a bomba para a pessoa. Se o seu corpo tiver muito intoxicado, você não vai perder nem uma grama. Então, eu dependo muito da resposta do seu corpo. Então, se ele tiver muito sujo, muito intoxicado, o Slim Day vai gastar todo o processo dele para limpar e não necessariamente para perder peso. Então, a pessoa, ali, ela já fala, tá, então, tipo, é a resposta do corpo dela. Então, ela não vai nunca me cobrar perda de peso, porque ela vai pensar assim, poxa, então, se o meu corpo estiver sujo, eu não vou perder nada. Aí, você vai precisar de mais detox, de mais Slim Day, né, mais vezes fazer o Slim Day para você perder peso. E como eu fiz ontem, gente, eu vim de um feriado onde há muito tempo eu não abusava. E eu abusei muito em Diamantina nesse feriado de 7 de setembro. Eu fiz o Slim Day ontem, eu pesei, que agora eu não perdi nem uma grama. Isso nunca aconteceu. E eu vou até falar isso na internet, porque todo mundo acha que tem que perder peso. Não, tem que desintoxicar. Só que, visualmente, eu tinha experimentado um biquíni, porque eu vou viajar, e estava horrível. Aí, na hora que eu experimentei ele ontem à noite, eu já gostei do visual. Então, assim, eu não perdi peso, mas, visualmente, o meu corpo deu uma diferenciada. Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça da pessoa que o Slim Day é um programa de detox. Então, a pessoa, ela desintoxica o corpo, mas não necessariamente ela vai fazer a diferença na balança. e uma outra coisa que eu queria falar é a questão que todo mundo está falando muito do medo, mas ele não funciona para todas as pessoas, porque está todo mundo falando muito da perda de peso. Então, se chega uma pessoa como eu, que já estou magra, a gente não pode usar gatilho do medo, a gente tem que usar o gatilho do nossa, você imagina saindo para a praia, você com aquele corpo do jeito que você quer, sem barriga, abdômen mais sequinho, imagina no biquíni, você vai colocar biquíni, então você tem que usar mais o gatilho de visual, de imagem, você imagina só você chegar na praia com o corpo que você quer, então não dá para usar gatilho do medo, tipo, eu já estou magra, só que eu quero estar visualmente melhor numa praia, então, que tipo de biquíni que você vai usar? Nossa, então esse biquíni aí realmente exige que você esteja mais sequinha, com mais curva, com a barriga mais seca, nananã, então assim, aí você vai depender muito de como a pessoa está visualmente, não dá para usar gatilho de medo em todo mundo, não dá para usar gatilho da sua sensação, por exemplo, a pessoa está muito acima do peso, também não dá para ficar usando esse gatilho de quem está magro, porque a pessoa não vai ainda conseguir visualizar essa sensação, porque ela está muito acima, ela vai até desanimar, ela vai falar assim, nossa, ai meu Deus, mas vai ser muito difícil eu chegar aí, então você tem que usar do medo primeiro, então assim, tem que ter o feeling de saber como a pessoa está e qual que é o principal objetivo dela para a gente, para o gatilho, ele ser matador, né? Igual falou lá também, a questão do Starbucks, eu, Poliana, eu não gosto de café, eu não tomo café, mas o dia que eu fui em São Paulo, eu quis ter a experiência de ir no Starbucks, e eu não gosto de café, eu não bebo café, então assim, ainda levou a gente, ainda levei uma galera, exatamente, então, só para ter a experiência de estar no Starbucks, né? E só para finalizar a minha fala, um exemplo também, por exemplo, na hora que a pessoa está numa concessionária tipo a Mercedes, a BMW, eles nunca, em hipótese alguma, vão usar a gatilha de medo, a sacolinha lá, eles vão usar gatilhos só de experiência, de sensação, de cheiro, de te servir um uísque, de você ter a melhor experiência na concessionária, para você ter a vontade de ter uma BMW, uma Mercedes, sei lá, né? E pode ser várias outras coisas, estou falando de carmas, para a gente que é mulher, pode ser bolsa, você entra numa loja top de bolsa, tipo, você não quer sair, você tem aquele sentimento, ai, eu não posso ficar sem essa bolsa, eu tenho que ter essa bolsa, essa bolsa é linda, vai combinar com tudo, então, você fica com aquela sensação, assim, meu Deus, eu não posso ficar sem esse produto, que é muito o que nós, da Herbalife, podemos usar quando a pessoa já está no peso, então, a sensação, assim, do bem-estar, de ser chique, de você estar tomando um chá, de colocar uma taça com gelo, ai, vai ser muito visual, de, porque hoje, gente, eu não sei vocês, mas eu quase não vejo as pessoas postando Coca-Cola, eu quase não vejo as pessoas postando batata frita, hoje, a galera quer postar uma salada muito top, um tartar de, não sei lá das quantas, de salmão, de atum, nananã, o povo só quer postar pra tique, então, assim, o shake, dependendo da forma como você posta, é um produto chique, olha pra você ver, eu, em frente ao meu espaço, tem uma pastelaria, ai, o cara, o dono da pastelaria, ele é, tipo, muito chegado, eu converso muito com ele, ele gosta muito de mim e tal, ai, a gente ficou conversando, ele falou assim, não, porque, tipo, o seu produto, ele é um produto só pra gente fique, eu olhei assim e falei, ah? Ele falou assim, é, aí, na hora, eu não discuti, porque ele, assim, não dá pra discutir, ele é um tipo de pessoa que eu já pesquei, aí, eu falei, ah, tá, mas por quê? Porque só entra mulher mais top, mais bonita, assim, o povo arrumado, dele tem uma pastelaria, lá vai de tudo, lá vai muita gente da alta, mas vai muita gente, tipo, é, assim, mais simples, então, ele associou o meu produto a pessoas de alto nível, porque é o tipo de pessoa que eu atendo hoje, mas eu não vou discutir com ele, mas a minha vontade é de falar com ele, não, meu produto é pra todo mundo, é pra, tipo, é pra todo mundo que quer bem-estar, que quer energia, que o intestino não funciona, enfim, né, gente, são N, N, N motivos pra uma pessoa usar Herbalife hoje, então, assim, eu, eu, meu sonho, meu sonho de consumo, é um dia, todos nós, consultores da Herbalife, conseguirmos jogar o nível da Herbalife lá pro alto, e virar tipo uma Starbucks, que mesmo a pessoa não gostando, ela quer ter a experiência de estar ali, tomando um shake da Herbalife, nananá, nananá, então isso vai chegar, né, existem muitos, muitas, muitos pós, muitos contras, mas a gente vai conseguir um futuro muito próximo, porque o povo tá muito saudável, né, eu acho que a galera, ela tá num, num perfil, assim, tá andando, o mundo tá andando, pra um lado mais saudável do que não, então, a expectativa pra gente que é da Herbalife é a melhor possível, porque a galera quer usar um colágeno, usar uma fibra, então é tudo a forma como a gente apresenta o nosso produto, tá? Então, isso que eu queria... E a gente já percebe, né, Pauli, nos últimos anos, essa mudança, nós que somos os dinossauros da Herbalife, que tomamos o shake ralo, né? Exatamente. O gelinho no pote de isopor, da massagem nos pés, a galera que é da época da massagem nos pés, entende bem isso, hoje virou status você postar no Instagram o seu shake, marcar o espaço, porque essa gourmetização agora virou uma coisa chique, né? Exato. Tomar um shake gourmetizado daquele, com uma borda daquela, né, com os extras no negócio, é chique postar. Ainda mais depois daquela experiência gourmet do espaço, né? é top, virou chique a galera postar aquilo lá, ao invés de estar postando pastel com Coca-Cola, né, que não é chique mais, não é in, é out hoje postar isso, então postar um shake da Herbalife é extremamente in hoje. Vamos para onde? Juliana, só um, só para dar um feedback aqui, aquela parenteliana sua filha, a minha filha, ela abriu outro dia, nossa, eu quero, ela é apaixonada com palha italiana, ela não pode ver aquela palha italiana sua quanto você é bosta, filha, nossa, vida. Ô, Miglis, e não é minha não, eu só copio e colo, tá? Aquela palha italiana foi uma, foi a shake cat de Igor, se eu não me engano, que criou, e eu... e você já fez aquela. É, é muito top. E, e assim, foi até bom você ter falado, Lessandra, porque é um produto de porta de entrada, tá? Porque a palha italiana e aquele bombom, quando você dá para a pessoa, a pessoa fala, não, isso não é Herbalife, eu falo, é, isso é Herbalife. Então, é a nova Herbalife, né? Eu falo assim, pessoa. Tem um dadinho agora também, sensacional, que é com coco e com shake de chocolate também, muito bom. Ah, é, depois eu te faço. Pois eu te faço. E a nossa experiência também, né, gente, com o P4, a gente, os quatro dias aí, quando a pessoa, ela faz quatro dias, então ela tem essa experiência aí, de ter mais energia, muito mais energia, perde, perde um pouco de gordura, ganha massa, você imagina, eu falo assim, olha, se quatro dias você perdeu gordura, baixou gordura, aumentou massa e teve mais energia, imagina você ter esse produto aí pra sua vida, né? Então, vender a experiência. A nossa porta de entrada aqui em Arraial tem sido isso, né? Como a gente não tá com espaço aqui, a gente tá chegando, a gente não tem cliente, a gente é novidade na cidade, né? Então, a mesa, minha mulher, principalmente que fica na linha de frente com a questão dos produtos, nossa porta de entrada tem sido muito legal com a questão exatamente do slinger, e o Slim Week, né? Essa experiência aí de quatro, cinco dias tem sido, assim, muito legal e o boca a boca tá funcionando muito bem, a mulherada tá ficando impressionada, assim, né? Com os resultados e com a forma como elas estão se sentindo com essas experiências, então, tem sido bem legal, assim, nós somos da base de espaço, né? A gente sempre trabalhou a partir de um espaço de vida saudável, então, a gente sempre vendeu muito o Slenday e tal, mas a partir da ferramenta espaço, e aqui pra gente tem sido novidade, a gente sem espaço fazer, e tá muito satisfeito, assim, exatamente com esse feedback que a gente tem sentido das pessoas, dessa aceitação, dessa experiência de um dia e de quatro, cinco dias aí com o Slenday tem sido muito legal. Pode falar agora, gente? Eu tenho aqui uma experiência que eu vivi, que eu tenho vivido, eu sou a Jaque França, falo de Diamantina, meninas, sou terapeuta corporal, mãe da Tayana, tenho um genro lindo, o John, e mãe do Slim, meu filhote de pata que acabou de ser castrado, vocês vão ouvir até o meado dele aqui atrás, mas uma experiência que eu tenho como terapeuta eu trabalho na área de saúde, então a minha pegada é a saúde, o meu estudo de vida é sobre a saúde, e aqui em Diamantina especificamente, há uma memória não muito boa da Herbalife, houve um trabalho que algumas pessoas não têm uma simpatia pela Herbalife, isso é muito forte aqui na cidade, e várias pessoas têm passado por aqui e têm quebrado isso, que é muito importante, só que com esse momento que a gente está pós-pandemia, saindo ainda da pandemia, mas muito incerta, as pessoas se voltaram para a saúde de uma forma muito intensa, e o que eu desenvolvi para poder mostrar a realidade da suplementação, que é o que eu vivo e que é o que eu pratico, eu sirvo um chá quentinho quando está frio, aqui sempre é frio, ou frio com limão para a pessoa, então é Yoga Nutrition, a pessoa chega, ela quer, você aceita água, chogo duro ou chogo preguiça? O que é isso? Então a gente usa, assim, eu tenho usado essa técnica e tem funcionado muito, e como o nível das pessoas que procuram é de certa forma de médio a alto, eu tenho falado muito, e a minha pegada é a saúde, eu tenho, tem saído muito a mini lipo, por quê? Porque no pós-Covid tem tido muita sequela mental, a questão da memória, e o ômega 3 é fantástico para isso, porque ele é a mesma gordura que tem na baía de mielina dos neurônios, naquela gordurinha que contorna o neurônio, e ele é responsável pela memória também, o neurônio é responsável por tudo, todo o funcionamento cerebral, então ele tem ajudado muito, gente, tem pessoas que não lembram que vem depois um exercício, pessoas que tinham anos de prática, então eu tenho entrado com a mini, e engordado, porque ansiedade, angústia, medo, então eu tenho colocado essa questão da saúde que é a minha pegada com a mini lipo, tem saído muito a mini lipo, e dá um resultado, não como o Slim Day de um dia, mas 10 dias, fantástico, e lidando com saúde, e a partir dali a gente vai colocando outras coisas, mas assim, eu vou fazer como a Ana Maria, apesar da hora estar aí sete, enquanto, mas eu gostaria de uma dica mesmo, porque a questão do medo eu não uso muito, né, é uma coisa, eu uso mais a saúde, a prevenção, né, e talvez, né, vocês aí, top dos tops, desse grupo, de mentalidade, maravilhoso, alguma dica para eu acrescentar aqui no meu espaço, já te dá um beijo no coração, sextou com amor. Vamos esticar ainda um pouquinho, quero ver a Lilianzinha, mas vamos só fazer a foto para quem precisar sair, e a gente continua. Vamos lá, ligando suas câmeras, o Magrão já abriu o sorrisão lá no espaço dele, olha, aquele verinho, no fundo, é espaço que está aí, Magrão? Ele já saiu de casa, já chegou no espaço, e já está pronto a foto. Ele e o espaço, amigo, já estou aqui agarrado. Tem malhar agora, sete horas, meu personal adiantou a malhação de hoje. No três, vamos lá, três, dois, um. Deixa eu só confirmar aqui se foi, peraí. Ok, está lá no grupo, manda ver aí, Lilianzinha. Bom dia, gente, não sei se vocês perceberam, mas aqui hoje está agitado, eu sou Lilian, estou falando do cerro, sua natureza aqui maravilhosa, e mãe e pai estão aqui hoje, chegaram ontem, por isso que o negócio já está movimentado ali. E aqui todo mundo falando de detox, de sling day, de saúde, e eles estão ali sentados comendo um fubá suado, que é uma comida típica daqui, que eu sei que eles comem, achando uma delícia, eu não dou conta nem de ver. E voltando aqui para o tema, porque a gente está conversando aqui, uma coisa que eu penso é assim, que o que a gente precisa, através de ouvir mais e falar menos, é ter feeling, é identificar se você vai atuar ali com a pessoa que está na sua frente, através das dores ou dos desejos dela. tem algumas pessoas que se conectam às dores. Então, você vai ali, trabalha o medo, trabalha... Como é que seria ali o seu futuro, mas levando para o lado das dores. E tem outras pessoas que conectam com os desejos. Como que vai ser seu futuro? Imagina você, então, fazendo essa visualização, levando a pessoa a fazer essa viagem. Então, se você está ouvindo a pessoa ali e identifica como que ela é, o que ela está te falando, com o que ela conecta, aí você entra, pelas dores ou pelos desejos. Uma coisa muito legal desse livro é que ele fala da questão de você trabalhar os cinco sentidos. Então, uma das coisas dos cinco sentidos é essa percepção. Você está ali, proporcionou uma experiência legal. Por exemplo, são os marcadores somáticos que ele fala. aquele marcador que é acionado lá no inconsciente da gente, que talvez nos lembre de uma experiência lá da infância e que a gente está revivendo aqui. Ou, às vezes, nos lembra de um sabor que a gente comeu em algum lugar e você não esquece. Você entrar numa loja hoje e escutar aquela musiquinha gostosa. Entrar no espaço e escutar uma musiquinha gostosa. Às vezes, tem aquela televisão enorme com um vídeo passando ali atrás. e isso vai estimulando, porque a venda não é racional, ela é emocional. E uma coisa muito legal que eu achei que foi aquela questão do garçom, que o garçom lá da cerveja Corona, ele inventou uma experiência. É muito legal você entender aquela coisa de colocar o limão ali. Algumas pessoas pensaram, será que é para higienizar a garrafa? Ou será que é para... Para que era? E não era nada. Foi uma invenção que ele fez para promover ali o produto dele. Igual, por exemplo, eu lembro muito quando, numa época que as pessoas viajavam com mais dificuldade, Tia Neuza foi para o sul do Brasil e ela sempre que viajou mais, e aí eles chegaram lá num restaurante alemão e aí foram, que prato que é esse? Que nós vamos comer? E pediram chucrutes. E quando chegou chucrutes, chegou um monte de repolho no prato. Então, o que é isso? Uma coisa que também é falada aqui, que é a valorização do que é de fora. Às vezes, por exemplo, eu estou pensando aqui num vinho importado, num vinho chileno, num vinho argentino, e às vezes eu perco ali aquela coisa de um bom vinho da Serra Gaúcha. Por quê? Porque existe essa valorização do que é de fora. Então, a gente precisa repensar essas coisas e trabalhar essa questão do valor agregado, da experiência, e ter essa certeza de que você pode pegar essas informações e fazer a pessoa realmente acessar uma coisa que vai ser boa para ela ou uma coisa que vai ser ruim. Então, algumas pessoas vão fazer isso também para o lado ruim, e que a gente aproveite todas essas oportunidades que nós estamos tendo aqui de crescer e de saber se comportar na hora que esse cliente está ali na frente da gente para oferecer o melhor, a melhor experiência, o melhor sabor, o melhor cheiro, o melhor resultado, que é o que a gente busca aqui, aprendendo cada vez mais para servir cada vez mais, para oferecer aquilo que a pessoa pode receber e acessar, igual o Magno falou no início aqui. Era isso que eu queria falar para todo mundo. Beijo, ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Galerinha, desconfie de pesquisa de mercado. Fala aí, Paulizinha. Só uma dica aqui, que já que falou do chá de limão, o chá, o herbal com gotas de limão, né? Vou dar uma dica para vocês que todo mundo do meu espaço que experimenta fica maluco. Chá de laranja com fibra de manga. Gente, é surreal. Fica igual um suco. É muito bom. Então, é uma porta de entrada também, tá? Porque o sabor fica muito bom. O chá também, o NRG de Guaraná com fibra de uva também, ai, fica igual. Delícia. Aplicando o Teorinha em Ação também é um Masterchef. Você que nos assiste aqui, não perca, porque você vai aprender a fazer cada coisa maravilhosa. Hoje foi desde Pala Italiana, até essas bebidas maravilhosas. Fiquem ligados aí. Seguinte, desconfie de pesquisa de mercado. Invista em conhecer a fundo o comportamento do seu cliente. A decisão de compra está na mente. Quais são os estímulos mentais de experiências positivas que você precisa proporcionar para ele decidir comprar o seu produto? Venda experiência. Isso vai agregar muito mais valor ao seu negócio. E assim a gente encerra a semana. Um beijo no coração de vocês. Façamos um extraordinário dia, um extraordinário fim de semana. E a gente se vê segunda-feira aqui no Aplicando o Teorinha em Ação. Beijo, Ana. Beijo, Ana. Brasília, espera de braço aberto. Que dia que você vem? Eu vou te ligar. Tá, beijos. Beijo. Sai da caminhada. Estou passando. Estou passando. Tchau. Tchau, tchau.